Salve, salve rapaziada do canal da Bateria Cearamu, estamos iniciando mais um vídeo aqui, ensaio, amanhã jogo Ceará e Havaí, muita gente tá nem aí, o time não tá numa situação boa, mas um dia antes do jogo a gente tá aqui na sede, ensaiando como sempre, o time na boa fase ou na pior fase, a gente tá fazendo nosso papel, tamo agitando aqui de instrumento, daqui a pouco tem ensaio, treinando eles tão dizendo que tava treinando né, que a gente achava que tava treinando, mas aquele futebolinho meu filho tá errando um sufoco, precisando pra correr, aquele segundo tempo ali só foi bom o final, mas na tua opinião aí, esse treinador, era pra ter pelo menos vindo, disse que vai resolver alguma coisa, o que que tu acha? Nós desde o começo, todo mundo sabia que ele era fraco, mas um torcedor, quando tem aquela esperança, o cara fala, ai, é o Ceará, nosso time, vamos acreditar né, aqui no fundo a pessoa já sabia que ele era fraco, e aí tava mostrando a realidade agora né. Passou 10 dias treinando, mas parece que foi meio que nada, pegou o Sampaio Corrêa, não é querendo desmerecer o Sampaio Corrêa, mas pelo amor de Deus, se não fosse o Eric ali, não tinha saído um empate. O time ali nem adorou do Ceará, o Ceará passou mal, não desmerecendo o Sampaio, mas o Ceará nem adorou, aquele Pimentinha destruiu ali o sistema defensivo do Ceará. O Pimentinha com 50 anos, o jogador Ceará com 10, não aguentava, vai machista, jogadores vão e vem, vai, 3, 4, os jogadores vão e vem. O GOL, COOL, COOL! E aí, cara, tá só aquela tirada lá, mano? Vai, Matias, de novo? Vai, quer entrar o surdo de novo, vai. 3, 4, os jogadores vão e vem. E aí, cara, tá só aquela tirada lá, mano? E aí, cara, tá só aquela tirada lá, mano? Vamos pra cima, Volvo. E aí, cara, tá só aquela tirada lá, mano? E aí, cara, tá só aquela tirada lá, mano? Tá só aquela tirada lá, mano? Tá só aquela tirada lá, mano? A minha vida é te seguir. E aí, cara, tá só aquela tirada lá, mano? É, cara, tá só aquela tirada lá, mano? É, cara, tá só aquela tirada lá, mano? E aí, cara, tá só aquela tirada lá, mano? E aí, cara, tá só aquela tirada lá, mano? E aí, cara, tá só aquela tirada lá, mano? E aí, cara, tá só aquela tirada lá, mano? E aí, cara, tá só aquela tirada lá, mano? E aí, cara, tá só aquela tirada lá, mano? E aí, cara, tá só a tirada lá, mano? E aí, cara, tá só a tirada lá, mano? A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô doidão! Eu tô doidão! Eu peguei uma maconha pra comer cão de leão Eu tô doidão! Eu tô doidão! Eu peguei uma maconha Eu peguei uma maconha Liga pro zoológico Chama o camburão Esquece ela, amor Ela, amor Vai, bateria Música Vai, bateria Nosso balão vai ter de ar Nosso balão, nosso balão Nosso balão vai ter de ar Nosso balão, nosso balão Nosso balão vai ter de ar Ai, boiadeiro, que é sorte de chaveiro Pega o seu galo e põe a gente O seu balão e põe a gente Bateria! Música 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 Música